Amigos e amigas, conterrâneos de Carneirinho, aqui é o deputado federal Zé Silva, como presidente do partido Solidariedade em Minas Gerais, peço seu apoio e seu voto para o vereador Gerson Ferrari, 77650. O Gerson que é um servidor público de muita qualidade, com a sua humildade, com a sua garra, com o seu trabalho, ajudou o meu mandato, junto com o mandato dele e o prefeito Cássio e o vice Edilson, garantir mais de R$ 3,6 milhões em benefícios para toda a população de Carneirinho. Ele que trabalha com as pessoas mais humildes, mas também com projetos importantes para gerar emprego, gerar renda e qualidade de vida. Portanto, no dia 15 de novembro, peço seu voto para o vereador Gerson Ferrari, 77650. Para o prefeito, peço o voto para o senhor João Thiago, vice Edinho, número 15. E vamos juntos!